Olá, eu sou o Dr. Paulo Egídio. Hoje vou falar mais sobre a relação do miolo do pênis, chamado corpos cavernosos e o priapismo. O que é o priapismo? Existem tipos de priapismo? Qual a relação entre o priapismo e os corpos cavernosos? Lembre-se, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho, assim não perderá os próximos conteúdos. O que é o priapismo? O priapismo é uma ereção não associada ao desejo sexual. Uma ereção essa mantida por muito tempo, mesmo sem o desejo sexual. Ou seja, o pênis fica ereto, mesmo que você tenha tido a relação ou não, e não abaixa. Passou três horas consecutivas até sem o estímulo sexual, e essa ereção não abaixa. Isto é importante que você tome providências para tratar o priapismo, e assim evitar que seu corpo cavernoso, que é o miolo do pênis, sofra e se deteriora, o que será muito ruim para sua função peniana. Quais são os tipos de priapismo? Essa ereção que ocorre não abaixa, mesmo sem o desejo sexual. Os tipos de priapismo são o tipo isquêmico. O que é o tipo isquêmico? Que falta oxigenação. Isquemia é falta de oxigenação. Ou seja, o sangue entra dentro do pênis, pressuriza, a ereção se mantém, mas esse sangue não é renovado. E as células de dentro dos corpos cavernosos se utilizam do oxigênio, dos nutrientes, mas aí como não se renova, vai faltar. E essas células vão sofrer, sofrer danos. Esse dano pode ser até a morte celular, e substituir o seu corpo cavernoso por um tecido fibrótico duro, onde não tem mais enchimento de sangue. Esse é o priapismo isquêmico, onde não há troca. E o priapismo não isquêmico, ou também chamado priapismo de alto fluxo? O priapismo de alto fluxo, contrário do isquêmico, que é baixo fluxo, o sangue se renova. Na mesma velocidade que ele entra, ele está saindo e está se renovando. Esse priapismo de alto fluxo já é mais raro acontecer. Geralmente, ocorre por um trauma perineal, ou trauma de injeções no pênis, que formou, às vezes, uma fístula artério-venosa, que mantém esse fluxo alto e renovando. Lembre, esse é o menos frequente, esse é o menos problemático. A maioria dos priapismos são relacionados ao priapismo isquêmico, ou seja, não há renovação de sangue. Isso ocorre mais no paciente que faz injeção intracavernosa, faz uma dose maior, ou toma os remédios para a ereção e tem um sangue viscoso, e esse sangue passa a não se renovar, ou, às vezes, o uso de drogas. Esses dias, peguei um paciente que fez uso de cocaína, teve uma ereção, um priapismo isquêmico, e demorou três dias para procurar ajuda. Ou seja, houve dano irreparável aos seus corpos cavernosos. O que são os corpos cavernosos? O próprio nome, corpos cavernosos, é porque ele forma várias cavernas. E essas cavernas, elas são preenchidas de sangue. Esses lagos venosos são preenchidos pelas artérias cavernosas, que é as artérias centrais, esse vermelho. Essas artérias, quando a gente se estimula sexualmente, a gente produz um relaxamento da musculatura que envolve cada caverna dessas. Então, esse relaxamento permite a entrada de sangue e o enchimento dessas cavernas para produzir a pressurização do cilindro peniano. Ou seja, essa pressurização ocorre pelo sangue. Por isso que o cilindro peniano, o pênis, é um cilindro hidráulico pressurizável com sangue. E para pressurizar, você precisa ter um relaxamento dessa musculatura, seja por ação cerebral, que você se estimula durante um estímulo sexual, seja por uso das injeções intracavernosas, que você produz um relaxamento direto da musculatura lisa e o enchimento e pressurização dos corpos cavernosos. E com isso, ter e manter a ereção. Só que esse ter e manter a ereção, não pode ser sem o estímulo sexual e uma ereção prolongada sem o estímulo sexual. Procure ajuda se isso estiver persistindo por mais de três horas. Vá a um pronto-socorro. Não deixe de procurar ajuda para evitar o dano e a morte celular das células dos corpos cavernosos, substituindo o seu corpo cavernoso por um tecido fibrótico, o que perde a função do seu corpo cavernoso. Qual a relação do priapismo, que é a ereção prolongada sem estímulo sexual e o pênis continua ereto por um longo período, geralmente acima de três horas? Essa relação é o sangue entrou, preencheu os corpos cavernosos, teve uma ereção e esse sangue no priapismo isquêmico, que é o priapismo que deve ser tratado o quanto antes, que é o priapismo de baixo fluxo, ou seja, esse sangue não estar se renovando. O sangue não renovando, as células vão consumir o oxigênio, os nutrientes e essas células vão morrer afogadas, sem oxigênio e com isso danificando a estrutura do seu pênis. O que é importante numa ereção prolongada acima de três horas? Procurar uma ajuda de um pronto-socorro. Por quê? A remoção desse sangue para permitir a renovação é fundamental para preservar a integridade dos seus corpos cavernosos. Uma demora vai levar um dano irreparável ao seu corpo cavernoso. Isso determina aparecimento de fibroses, um corpo cavernoso extremamente duro, o que dificulta uma cirurgia de um implante de uma prótese peniana futuro. Muitos acabam indicando até o implante de uma prótese peniana precocemente num priapismo muito demorado e que já houve dano dos corpos cavernosos. Por quê? Tardiamente, com o aparecimento da fibrose, dificulta a cirurgia. Dificultar a cirurgia é colocar um implante, muitas vezes, inadequado para o seu pênis. Um implante fino, onde não dá firmeza vertical adequada. O ideal é evitar que o priapismo danifique os corpos cavernosos. Ou seja, trata precocemente, tirando esse sangue e permitindo a renovação. Caso você busque tardiamente e tenha um dano irreparável nos seus corpos cavernosos, o ideal é fazer um implante da prótese peniana de melhor tamanho, melhor calibre, evitar redução do tamanho do pênis, o mais precoce. Ou, se for tardiamente, procurar um cirurgião que tenha muita experiência com implante. Eu trato muitas fibroses severas de priapismo e tenho conseguido colocar implantes adequados, apesar de uma fibrose extensa, o que dificultaria muito colocar um implante mais grosso e de maior tamanho. Porém, a reconstrução, permitindo a fibrose ganhar elasticidade, tem permitido colocar um implante de maior tamanho e maior calibre. E, com isso, conseguindo melhores resultados. Mas o ideal é evitar o priapismo. E, se tiver o priapismo, uma ereção não desejada por mais de três horas, procure o quanto antes o pronto-socorro. Assim, o tratamento vai evitar a indicação de colocar uma prótese. E, com isso, você preserva o seu corpo cavernoso. Se você ainda tem dúvida da relação do priapismo com os corpos cavernosos, me envie uma mensagem pelo WhatsApp. Ou, responda o formulário do nosso site. Será um prazer falar com você. Conte comigo. Estamos juntos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho